Salut tout le monde, eu sou o Adil Ferreira e hoje eu vou compartilhar com vocês uma amostra da primeira unidade do curso francês com filmes. Você pode adquirir o curso completo, mais de 3 horas de curso, por somente 31,55, o link tá na descrição do vídeo. Um detalhe importante, eu tive que retirar a cena que a gente usa no curso, porque senão o YouTube derruba esse vídeo e aí vocês não vão conseguir acompanhar, d'accord? Então, bons estudos, adquira o curso e a gente se vê em breve. Salut tout le monde, eu sou o Adil Ferreira e hoje começamos o curso francês com filmes com 4 trechos do filme L'Etoile du Nord e eu vou dar o contexto pra gente entender as cenas e o vocabulário que vão seguir, d'accord? Vamos começar, ó. Edouard Binet, depois de viver alguns anos no Egito, volta para a Europa sem recursos. Durante a viagem, inicia um relacionamento com Sylvie, mulher de Nemreau, um rico homem de negócios. Edouard decide matá-lo pra apoderar-se do seu dinheiro. Depois de cometer o crime no trem em que a vítima viajava de Bruxelas a Paris, L'Etoile du Nord, Edouard vai morar em Chau-le-Roi, na pensão de Madame Baron, mãe de Sylvie. Aos poucos, surge um relacionamento de simpatia e até de afeto entre a dona da pensão e Edouard. Quando Madame Baron descobre sobre o crime que leva seu hóspede a se esconder, passa a dar-lhe sua proteção, inútil no final, mas nem por isso menos intensa. Então nós vamos ver a primeira cena três vezes, depois eu volto pra trabalhar o roteiro com você e a gente vai ver a cena três vezes novamente, d'acord? Vamos lá. Nós temos aqui, cena 1, então nós temos Edouard, Antoinette, que é a filha da Madame Baron. Então o Edouard diz, ó, Je viens pour la chambre. Eu venho por causa do quarto. Chambre, quarto, é feminino em francês, por isso que eu uso la chambre. Antoinette, maman, c'est pour la chambre. É por causa do quarto, então ela chama a mãe dela, que é a dona da pensão. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est pour la chambre à louer. Para alugar. A gente vai trabalhar com o verbo louer na parte de vocabulário também. Ah, mais entre, monsieur, entre. Ah, mas entre, senhor, entre. Aqui ela vai usar o imperativo com o vou porque eles estão no tratamento formal. Pardon, com licença, merci, obrigado. Antoinette, que ela está trabalhando com o apelido de Antoinette, que é a filha dela. Aide, monsieur. Ó, ajude o senhor. Então, aide é imperativo com tu, informal. Tu vas bien. Tu vas bien, então veja bem Antoinette. Faça o que eu estou te dizendo. C'est là, monsieur. Ela mostra o caminho para o Edouard. Ela conversa com Antoinette. Tu finiras de servir le diner. Você vai terminar de servir o jantar. Então, o que você tem que fazer agora? Agora, le foie de veut, o fígado de vitela, c'est pour monsieur l'ingénieur. É para o senhor engenheiro. Então, tudo muito formal. Ça ira très bien. Ele vê o quarto. Ça ira très bien. Isso está muito bem. C'est très confortable. É muito confortável. Exactement ce qu'il me veut. Exatamente o que eu preciso. Elle est un peu plus chère que les autres. Ela, que é la chambre, est un peu plus chère. É um pouco mais cara que as outras. Mais c'est la plus grande. Mas é a mais grande. É a maior. Então, ele dá para ela uma nota grande, uma nota alta de banco. Lui, tendons. Lui, que é para Madame Baron. Tendons, que ele vai esticar o braço. E dá para ela essa nota grande de dinheiro. Eu vou lhe pagar por um mês. Ela diz O senhor não tem uma outra coisa. Notas menores. Je vais pas avoir de monnaie. Aqui na oral, a gente vai tirar. Je ne vais pas. Então, muitas vezes, você vai escutar Je vais pas, que diz que a negativa está no pas e não no ne. Mas corretamente seria Je ne vais pas. Je vais pas avoir de monnaie. Eu não vou ter troco. Ah, ça n'a aucune importance. Não tem nenhuma importância. A monnaie aqui é moeda, mas aqui é troco. Aí, ela pergunta para ele Vous prendrez la demi-pension? O senhor vai ficar com a meia pensão ou la pension complète? Ou a pensão completa. Reniflant les odors de cuisine? Ele vai cheirar os odores da cozinha. Ele diz pension complète. Então, ele vai tomar o café da manhã, o almoço e o jantar. Alors, je vais vous mettre un couvert. Eu vou-lhe colocar un talher. Então, aqui significa que eu vou colocar um prato na mesa para você. Non, merci. Pas pour ce soir. Non, obrigado. Hoje à noite, não. J'ai besoin de sommeil. Eu preciso de sono. Eu preciso dormir. De petites nuits de santé. Você vê? Probleminhas de saúde. Sabe? Ó, de petites nuits. Ó, aqui esse teste vai assumir, vai ser um zé, ó. De petites nuits de santé. Vous savez? Je suis ici pour me reposer. Estou aqui para descansar. Aí, a madame Baron olha dentro do armário. Regardons dans l'armoir. E diz, voilà. O senhor tem cabides suficientes? Esse orrer aqui é um futuro mais formal. Oui, largement. Sim, bastante. Aí, son temps. Ele vai sentir o cheiro de un petit sac de lavande. Um sachezinho de lavanda. Hum, quelle odeur. Que cheiro. Odeur é feminino em francês. Então, quelle odeur. Ah, se vous n'aimez pas, se o senhor não gostar, vous pouvez le jeter, hein? O senhor pode jogar fora. Tudo bem? Ah, non, non. Ça sent le jardin. Isso tem cheiro de jardim. Et j'aime le jardin. E eu gosto dos jardins. Il y a cinq ans. Olha só, aqui seria il y a. Mas como estamos falando de francês informal. Il y a cinq ans que je passe entre la lavanda. Faz cinco anos que eu não sinto o cheiro de lavanda. Aqui também teria que je ne pas. Mas como estamos no francês informal, a gente vai tirar o ne e o il y a aqui. Ça, c'est un mélange. Isso é uma mistura. C'est un locateur que je vais avant. É um inquilino que eu tinha antes. Maintenant, il est pharmacien à Toulon. Agora, il est pharmacien en Toulon. Et à chaque nouvel an, e a cada ano novo, todo ano novo, il m'envoie plein d'herba. Ele me envia bastantes ervas para eu fazer esses sachezinhos de cheirinhos aí. Bem, bom. Je vais défermer valise. Eu vou desfazer minhas malas. Puis, je vais me coucher. Depois, eu vou me deitar. Bonsoir, monsieur. Então, nós já vimos aqui. Nós vamos ver essa cena mais três vezes. E só depois, você pode passar para o próximo vídeo, d'accord? Tchau, tchau.